Como estamos, malta? Há tanto tempo. Feliz 2021 para todos vós que estão desse lado e que usam este canal como o vosso local para saber tudo sobre o Big Brother. Já diz muito sobre vocês. Atenção. GATOS! Porquê que eu não adotei trattarugas? Em vez de dois gatos, duas trattarugas. Não havia este barulho. Vamos ver tudo o que aconteceu na gala de ontem, da casa mais vigiada do país. VIVA! O meu nome é Ruben Branco e eu sou a Stand-Up Media. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas. Por isso vão processar. A LUDO QUE EU CEREM EU! No fundo nós já sabíamos que isto ia correr bem. Como é que nós já sabíamos? Porque os gays já começaram todo... VAMOS A UM DUPLE IMPACTO! MODO COJETA! NÃO SOU NEM O SÃO GOKU NEM O VEGETA! VAMOS A UM DUPLE IMPACTO! SOU AQUEL QUE TE VAI VENCER! Referência à Dragon Ball porque eles falaram os dois ao mesmo tempo. E nota-se que há um bom ambiente aqui no estúdio. Por exemplo, o Cláudio pumba na pipoca. Tu não te importas de mostrar o teu modelito? Olhe, eu pedi-lhe sempre o modelito, olha lá. Não parece-me uma napa espacial. Oh, mas vocês combinaram! Veja isto! Vem a 3 e pumba no Cláudio! Tu não começas a contar a tua vida, tu começas a achar. Bom! No estúdio estavam também alguns dos comentadores, como por exemplo a Fanny. Estava também presidente da Singa Jardim. Estavam também outras ex-concorrentes de outros reality shows. Por exemplo, aqui em que a Liliana pumba no Daniel. Mas já são casados? Vocês casaram? Ainda não! Não fui pedido em casamento! Como o próprio nome indica, o Big Brother Duplo Impacto tem aqui este efeito de duplo ou de dupla, porque os concorrentes vão estar alinhados dois a dois. Então vamos já passar para os concorrentes. Em primeiro lugar, entrou a Sandrina. Oh, Sandrina, tenho 22 anos, sou de mora. A Sandrina, que como já é uma ex-concorrente, sabe o que é estar dentro da casa, só não sabe. É dizer prestação. Muito, gostou muito da minha... Vamos dizer como se isso de prestação. Presta-se-se. Eu tenho uma deficiência na fala e sei dizer. Presta-se... Ai, como é que... Apresenta... Apresenta-se-se no programa. A segunda concorrente é a Ana Malhoa. Sou a Joana, tenho 28 anos e venho de Vila Franca de Xira. Ah, não é a Ana Malhoa, é a Joana Dinis, mas são iguais. Quem puderá teres tuve para tomar nesta feira, sabes que não vou ficar à tua espera. O terceiro concorrente, Pedro Soá. Pedro Soá, 45 anos e venho do Montijo. Meu puto, tamo junto. Quarto concorrente, Rui Pedro. Sou o Rui Pedro, venho da Oliveira do Hospital e tenho 35 anos. Estávamos aí tão bem. Em relação ao Savate, acho que é uma pessoa com pouco conteúdo. Opa, se calhar ainda vamos bem. Que esta... Rui, então no questionário você diz, Pedro Soá, mais insuportável e mais falso. Eu queria que completasse o seu raciocínio. Ui, que isto afinal vai ficar bom, vai. Pedro, disse-te o Rui, é o mais irritante, frontal e insuportável. Como chegou a esses elogios? Isto é isto que eu gosto, é malta a falar uns dos outros e caralho. Isto no fundo também é educacional. O quinto concorrente deste real é a Teresa. Chamo-me Teresa, tenho 52 anos e venho de Sintra. Convém explicar para que serve isto aqui das duplas. E o Big explicou à Teresa no confessionário. Quando um ficar nomeado, o outro também fica. Mas quando um vencer um desafio, o outro também vence. E que a Teresa podia escolher quem é que fazia a segunda dupla. O Rui deve fazer dupla consigo ou com o Pedro. A Teresa decide juntar o Rui Pedro ao Pedro Soá. Então vá, vamos lá pô-los os dois juntos. Olha como eles afinal até se vão dar bem. E se isto até aqui já estava a ficar minimamente animado, imagine a animação dos apresentadores. A namorada do Pedro Soá. E a mãe. Tu estás a trocar a... Ai pera, estou. Nota-se ainda que a equipe é nova e não está a conseguir identificar bem quem é que está no público. Quem é esta menina? A Belisabeta, a Belisabeta! A Belisabeta nem te conhecia, a Belisabeta tão linda. A Belisabeta dando um 15 também, a Belisabeta que era. A mãe da neta da Teresa. Ai pera, não estou a perceberem. Não era, não é isso. O quê? Estou a dizer que tu... Ah não é esta, é a Sofia. Olha Teresa, estás a dizer de mim que também não estás bem já. Não, essa é outra. A Sofia é que é a mãe da neta da... A Sofia é a nora da Teresa. Acho que depois de haver os anúncios de se beber álcool não conduza, devia haver também se beber álcool não apresente reality shows. Isto a malta já está... Soubemos também que iam haver algumas alterações nos diários e nos extras do Big Brother porque vão passar a ser apresentados pela Iva Domingues. Que agora tem uma cara nova, que está de regresso à apresentação dos realities, é verdade. 1, 2, 3, quem é ela? É a Iva Domingues! É a Iva Domingues! Iva! Noutra nota de coisas que ninguém quer saber, o Pedro estava no bunker. Pedro! Pedro! Oh meu Deus! Que tragédia! É uma dupla. É o 6º concorrente. Quem é o 7º concorrente? É outra pessoa que está no bunker. Quem é? É a Iva Domingues! É a Antónia! A mãe, exato. Isto é uma família, eu sou sincero. Não sei. Eu sou sincero? Não sei. Não, mas agora fora a sério. Não sei. A 4ª dupla é composta pelo 8º concorrente, que é o Gonçalo Quinas. Gonçalo Quinas, 35 anos e venho de Odivelas. Eu iniciei esta vida de reality shows no programa à quinta. Seja lá quem for o Gonçalo Quinas. E a 9ª concorrente, que é a Elenisabel. Para mim é especialmente importante estar aqui. Não esta a outra. Elenisabel tem 33 anos, sou natural de terreira do Alentejo. Muito menos talentosa. A 10ª concorrente é a Rainha de Cascais, a Joana. Sou a Joana, tenho 20 anos, estou de Cascais. É claro que numa casa onde está a Joana e o Rui Pedro era inevitável isto acontecer. Boa noite. Eu ia dizer, Rui, que o Rui ia entrar no confeccionário. Já entrou. Aqui, eu gostava de ver de realçar a referência direta que a produção do Big Brother fez a uma cena clássica de um filme, também ele clássico, de Hollywood. Porque era antes. Olha, o confeccionário não está abrido. E a este momento, não menos épico. Não sei se reparares, mas o Soário está o olho à Joana. Não diga... Não foi! Não foi, querida! Não foi! Não foi, querida! Esquece-me sempre! Eu faço sempre esta porcaria consigo. Desculpe, meu amor. Cláudio Ramos a fazer merda. O 11º concorrente é o Welder. Olá, sou o Welder, tenho 39 anos e venho de Remeão Santa Maria da Feira. E temos a 5ª dupla, que é composta pela 12ª concorrente, que é a Anusca. Estou a Anusca, tenho 24 anos e venho de Oliveira de West. Para mim, só o nome. Anusca, eu fiquei logo. Oi, como disse, Anusca? Tá bom, mas a Anusca tem várias coisas que eu adoro. Primeiro é o facto da Anusca falar da Anusca na terceira pessoa. Enfrentam a Anusca e a Anusca não se deixa ficar calada. Adoro! Provavelmente vocês já me viram. Eu sou a irmã da Yuri que participou no BB2020. Claro que a Anusca diga, ah, se calhar vocês já me viram porque eu sou irmã de uma ex-concorrente. Ah pá, do caralho. Se calhar vocês sabem quem eu sou porque a minha irmã fez uma cena que não é assim tão especial. Pá, desculpem lá. Nada. Eu um dia juro que faço um vídeo a ser totalmente sincero sobre reality shows. Já falei disso aqui no meu segundo canal. Podem passar lá. Se gostarem de saber a minha opinião sobre quem ganha big bragas. Um dia faço um vídeo. Não agora. Mas... Anusca, dá-lhe com tudo. Mas quem é que faz a dupla com a Anusca? Bruno Savate. Olá, o meu nome é Bruno Savate. Venho de Ritinte e tenho 36 anos. Lembrou-se daquele momento. Em relação ao Savate, acho que é uma pessoa com pouco conteúdo. Se calhar vai levar aí este momento. Pá! Pá! Ai, a puta da vaga. Juro-te. Ai, mano. Mas o gajo ali... Oh, eu tenho 35 anos. Pá! O décimo quarto concorrente é a Noelia. Sou a Noelia. Tenho 33 anos e venho da vida. E agora aqui reparem neste momento de pôr o fanservice. 1, 2, 3. NOELIA! Que bonito. A sexta dupla foi escolhida pela Noelia e a Noelia escolheu fazer dupla com o Helder. Juro! Ai, que bem! Mas devia ser o meu braço, mas pronto! A décima quinta concorrente é a Sónia. Sou a Sónia, tenho 28 anos e venho de Vila Nova de Caia. E para a sétima dupla, a Teresa escolheu fazer dupla com a Sónia. Joaninha, desculpa, mas eu vou escolher a Sónia. E a Joana, como não tem par, não pode ir a nomeações, porque as nomeações são feitas 2 a 2. Embora cada um da dupla nomeie uma outra dupla. Eu que vou nomear, eu e o Ki, por exemplo, eu nomeio uma dupla, ele nomeia outra dupla. Ou seja, quem nomeia faz individualmente, mas quem é nomeado é em dupla. Acho que já perceberam. A Joana, como não tem dupla para poder vir nomear, também não fica nomeada e é a líder da casa. Ganhou o título de líder da semana. Oh, dá-lhe supeita! É ótimo! Parece que é daqueles momentos que se repetem, né? A Joana sozinha, tadita, coisas que se repetem. Quem também se repete? Por exemplo, é o Rui Pedro a dizer que quer desistir. Está a dizer que vai desistir? Estou a dizer que vou falar com o Big Brother no confessionário. Mas, oh Rui, vamos lá ver. Vamos lá ver que a gente não tem 5 anos todos. Ah, porque o Jéssica não entrou. Porque o Jéssica ia entrar. A Jéssica era suplente. Alguém se comprometeu com o ciclo. Ah, era? 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 Ah, eu já sou puente. Estava a falar comigo. Porque já não é... Foda-se, mano. Tens 35 ou tens 10? Agora aqui eu tenho de puxar uma frase que eu já não dizia há uns tempos, mas... Assume bem. Estás absolutamente infantil. Esta coisa que a minha namorada não vem, eu também não vem. Quer dizer, eu já desisti uma vez. Pipoca sempre forte. A pipoca esteve sempre bem. Muito bem a pipoca. Nesta noite foram feitas as tais nomeações. Como disse, quem ficou nomeado foi... Noélia e Hélder, Gonçalo e Helena... Teresa e Sónia. Teresa e Sónia. Noélia e Hélder, Gonçalo e Helena, Teresa e Sónia. Só que depois a malta que estava no bunker, o Pedro e a mãe, tinham aqui a roda que dizia... Ah, salva um e nomeia outro. Vão poder salvar uma das duplas e vão ter que escolher alguém para ficar no lugar da dupla que salvaram. Eles salvaram a Sónia e a Teresa. Sónia e a Teresa. Estão salvas a Sónia e a Teresa. Sónia e a Teresa estão salvas. E nomearam o Bruno e a Anusca. É o Bruno e a Anusca? É a Anusca. Ok, Bruno e a Anusca. Estou adorado a ver vocês. Sendo assim, os nomeados finais são... Quem está nomeado é o Gonçalo e a Helena, o Bruno e a Anusca e a Noélia e o Hélder. Ficavam estas três duplas nomeadas, mas as expulsões também são individuais. Estão a jogar em conjunto, mas as votações são independentes. Vão a votações independentes. Ou seja, da Noélia e do Hélder. Por exemplo, pode ser a Noélia, mas fica lá o Hélder. É claro! Vamos terminar o vídeo com um gatinho e cima. Ah, este é o meu Ki. Para quem não o conhece ainda, este é o Ki. O Ki é muito fofo. Este é o Ki que estava a fazer merda. E pronto. Quer dizer alguma coisa? Isto é um gato da ASMR que eu comprei na Wish. E é isto, malta. Por isso, digam aí nos comentários o que achavam das escolhas. Eu achava que podiam ter ido buscar duas pessoas. Não sei quem. Por exemplo, não sei quem. Não sei quem é que eles podiam ter metido lá dentro que fosse divertido de ver. Mas pronto, não sei quem. Digam aí quem é que vocês acham que podia ter entrado. Tá bem? Então vá. Malogo! Malogo, malta. Malogo. Por que? Claro. Porque desde demais países está indo lá. Eu não sei quem está hoje. Por favor! Obrigado.